Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem juntos comigo aqui no Portal do José. E segundo o governo federal, nós somos os detratores, né? Eu que coloco algumas ideias aqui e vocês que compartilham, vocês, enfim, que fazem parte aqui dos nossos papos no cotidiano. Será que isso é uma coisa tão negativa assim? Bom, à luz da história, quando as pessoas olharem para esse momento que nós estamos vivendo, elas vão dar razão a nós quando nós dizemos categoricamente que o presidente da república é um assassino. Gente, eu estou falando isso e não é nenhuma agressão aleatória, não é nenhum xingamento ao presidente da república. É uma constatação do presente e que a história vai sublinhar várias vezes. E eu estou falando isso por leviandade, por alguma água com relação ao presidente, alguma questão pessoal? Não. Não sou eu que estou sozinho dizendo isso. E quem é que é cúmplice nesses assassinatos programados que estão acontecendo no Brasil? Os grandes meios de comunicação. Eles exercem uma cumplicidade cínica, né? Vocês pegam aqui o editorial da Folha de São Paulo. Deixa eu ver se dá para colocar aqui até. Sublinhei aqui um trecho. Vou dar uma paradinha aqui para dar uma congelada, né? Diz aqui o editorial. O Brasil possuía condições de ser bem-sucedido no enfrentamento do coronavírus. A desdita foi o vácuo no governo. O chefe do executivo portou-se desde o início como líder dos negacionistas a propagar falsidades científicas e mensagens contrárias às imprescindíveis medidas de proteção e isolamento. Foi omisso quando deveria agir. Sabotou aquilo que lhe competia coordenar. Após ter desestimulado todas as formas de prevenção da doença, o presidente voltou-se contra as vacinas. Bom, esse aqui é o editorial da Folha. Eles estão, de uma forma direta, falando aquilo que eu acabei de reproduzir para vocês. Que o presidente da república é um assassino em massa consciente. Ele e as pessoas que estão no governo. Quando vocês pegam, por exemplo, o jornal O Globo, aqui tem uma coluna muito interessante do Ascânio Selene. Deixa eu colocar aqui o trecho que eu sublinhei, para vocês verem aqui. É muito grande a coluna dele. Ele diz, também nessa mesma linha de constatação da Folha de São Paulo, Muitas dessas pessoas poderiam ser salvas se o governo Jair Bolsonaro não fosse negacionista e, por consequência, deliberadamente ineficiente. Difícil dizer quantas exatamente, mas muitas das dezenas de milhares de mortes que vão ocorrer nos primeiros meses do ano que vem devem ser atribuídas às estúpidas diretrizes políticas de Bolsonaro. Gente, isso que os colunistas e os editoriais estão dizendo, eles estão afirmando uma responsabilidade direta do presidente da república nessas mortes. Por que é que nós não vemos isso nos grandes meios de comunicação, nos telejornais? Eles são assépticos, eles falam dos problemas. E por que, quando eu falo isso, muita gente fica com interrogação, né? Mas eles criticam, eles estão falando. Não, não estão não, gente. Coloque a direção do Jornal Nacional nas minhas mãos, que vocês vão ver só como é que a população seria muito mais bem informada. Porque a cada matéria com uma catástrofe pessoal, uma catástrofe familiar, uma desgraça que se transforma a vida de uma pessoa que está tentando se recuperar da Covid, eu convocaria o presidente da república para dar explicações do que é que ele está fazendo para mostrar uma relação de causa e efeito entre a omissão criminosa de um governante, aquilo que ele deveria fazer para proteger a população, as pessoas que a gente ama, as pessoas da nossa família, as pessoas que a gente conhece, a relação que ele faz ou deixa de fazer e esse resultado morte e resultado danoso. O prefeito Alexandre Calil, numa entrevista recente, ele comentou uma coisa muito interessante, que o governo, ao negar, ao ter um comportamento de combate à ciência, está gastando o dobro do que poderia ter gasto se tivesse feito uma medida adotando os protocolos da ciência. Mas aí, gente, por que é que os grandes meios de comunicação não combatem, não denunciam e não querem que Bolsonaro seja retirado do poder a partir de tantas mortes constatadas de responsabilidade dele e do governo dele? Vocês vão vendo o partido da boquinha, né? Aqui, mais uma notícia aqui. Isso aqui é o povo, é o pessoal que o Bolsonaro está colocando dentro dos cargos de estatais, de empresas públicas. General de Itaipu muda a regra de indenização e favorece militares. Sabe o que aconteceu? Os funcionários da Itaipu advogaram, reivindicaram, por alguns reajustes, alguns benefícios, enfim, por conta do tipo de atividade que desenvolvem à frente da Itaipu. E aí, esse benefício que seria para os profissionais de carreira foi numa canetada estendido àqueles que são comissionados, ou seja, os generais que estão lá dentro da Itaipu transitoriamente. Resultado, cada um vai embolsar em torno de 150 mil reais do nada. Então, vocês querem que essas pessoas sejam contra o governo Bolsonaro? Eles vão dizer que são patriotas o tempo todo. Na verdade, eles estão sonhando com um novo apartamento, com um novo carro, com mandar os filhos para passear na Europa quando acabar a Covid. É esse tipo de governo que a gente tem. E do outro lado da ponta, a gente vai vendo a promiscuidade gerando negócios. Aqui, nós estamos vendo o Jornal Globo todos os dias tentando destruir a CEDAI, tentando entregar a CEDAI para a iniciativa privada, porque vai rolar muito dinheiro nessa negociata, e com a cumplicidade do BNDES, o banco estatal, que vai colocar dinheiro nessa história para que as empresas privadas consigam pegar esse filé mignon sem muitas turbulências. Só para vocês terem uma ideia, quem mora aqui no Rio de Janeiro já está vendo a troca de registros, de hidrômetros em cada uma das suas casas. Hidrômetros super blindados para não ter nenhum tipo de possibilidade de evasão ou de gato na rede de fornecimento de água. Isso tudo para beneficiar as empresas que vão adquirir tudo isso. Então, gente, nós temos uma promiscuidade criminosa entre os grandes meios de comunicação que poupam o presidente da República por conta dessas questões vantajosas, todos os tipos de transações que eles estão comandando na área econômica. E aí, gente, eu estava pesquisando, porque eu sou assinante do Globo, e eu recebi o jornal de hoje, eles têm uma coluna lá há 50 anos atrás. E aí, a gente vai observando qual o comportamento dessa gente, desse grupo familiar, da super elite brasileira, uma família de bilionários, como é que eles têm se comportado em relação aos negócios do Brasil, a democracia brasileira. Aqui no editorial, eu não sei se vai dar para vocês verem, eu vou dar mais uma ampliadinha aqui, mas tem a seguinte situação. Em plena ditadura, né, aliás, a manchete aqui, a manchete que o Médici, não é essa não, o Jogo de Jornal, eles aqui fazendo a campanha contra os subversivos, né, subversivos daqueles que eram contra, criticavam o regime da ditadura, né. E diz aqui o jornal que não estava muito satisfeito apenas com as caçações que aconteceram a partir de 64. Alguns ainda escaparam e precisavam ser caçados. E o jornal aqui lamentava que a ditadura não tinha sido tão cruel, tão sólida, né, tão eficiente, vamos dizer assim. Então, eles dizem o seguinte, olhem o passado. Foram diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral da Guanabara, na segunda-feira, os senadores, deputados federais e deputados estaduais eleitos no recente pleito de 15 de novembro. Outrora, quando a Revolução de 64, eles chamam o golpe de 64, né, de Revolução, ainda não eclodira para livrar o Brasil do comunismo e da anarquia. Vejam só como é que o discurso ele está sendo requentado agora, né, pela turma do Bolsonaro. O comunismo e da anarquia para purificar os nossos costumes políticos pouca ou nenhuma importância possuíam as eleições. Quer dizer, as eleições antes da ditadura, elas não tinham importância nenhuma, né, mas por que que não tinham? Mesmo quando mudavam os titulares do executivo ou eram substituídos certos legisladores, o povo sabia que, na realidade, nada se alterava. E aí, olha só que trecho interessante. Relativamente, vou pegar aqui, opa, relativamente, muitos dos eleitos, ainda é cedo para afirmar qualquer coisa, houve, sobretudo, na Assembleia Legislativa, uma sensível renovação. Mas muitas dessas raposas velhas, algumas tão finórias, que se torna difícil explicar como escaparam das caçações revolucionárias, como escaparam das caçações revolucionárias. Então, é esse tipo de situação, gente, que vai se conectando e vai explicando para a gente como nós estamos nas mãos de criminosos. O Jornal Nacional, de ontem, né, de anteontem, aliás, publicou uma matéria que foi objeto do nosso último vídeo, onde eles falavam que a recuperação do Brasil está indo, que o Brasil está crescendo, que a recuperação foi muito grande, e publicaram um gráfico sempre no azul. Hoje, a Folha de São Paulo faz essa matéria aqui interessante, dizendo que o gráfico que o governo estava apresentando era um gráfico Mambembe, né? Deixa eu ver se vai dar para mostrar aqui o trechinho aqui. Um gráfico cheio do migué, porque, na verdade, a recuperação do Brasil não chegou nem a igualar, chegou nem o térreo. A gente desceu para o subterrâneo, subiu mais alguma coisinha, mas não chegamos nem no térreo ainda. No entanto, o governo fez peças publicitárias dizendo que a economia está voltando em ver. O Jornal Nacional bombou essa matéria para dar sempre aquele incentivo para nós todos, para acreditarmos que o Brasil está crescendo, o Brasil está melhorando, embora nós não tenhamos nenhum projeto de futuro nesse governo. Um projeto para educação, para saneamento básico, ciência, tecnologia, reindustrialização, nada. É só fazer negócios que esse pessoal faz o tempo todo, 24 horas por dia, antidemocraticamente, desde sempre, como eu acabei de mostrar para vocês aqui. Mas, gente, por que eu estou aqui no Portal do José? Porque a gente tem que manter algum tipo de esperança. Eu quero contar uma história para vocês, nessa parte final aqui do nosso vídeo, para vocês que ficam sempre até o final. Muita gente reclama, você faz vídeos muito longos, enfim, gente, mas são muitos assuntos, não dá para a gente falar tantas coisas num espaço mais concentrado ou ficar fazendo vídeo o dia todo falando dos temas. Então, tenta aqui concentrar de uma forma mais concisa muitos dos temas aqui. Vamos tentar aqui. Eu me lembrei aqui de uma canção do Renato Russo, um momento muito importante que eu gosto de compartilhar com vocês, um momento lúdico, porque eu quero contar uma história aqui que eu acho interessante. E essa canção aqui, eu estava estudando hoje de manhã cedo, ela é muito inspiradora, ela tem muito a ver com o que a gente fala aqui todos os dias. E eu quero sempre transmitir para vocês uma mensagem de otimismo, de esperança, de fé, para a gente continuar sempre mantendo a nossa luta acesa. E vamos lembrar que esse governo desastroso, homicida, genocida e assassino, bom, depois de eu ter falado tantas frases assim, eu acho que hoje nosso vídeo vai tomar uma limada aqui da plataforma, né? Mas, diante de tantas circunstâncias, é necessário a gente manter a nossa sanidade. Essa música aqui do Renato Russo, Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto, nos dá algumas linhas, né? Eu quero só ler com vocês aqui rapidamente. Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é um só. Por que esperar se podemos começar tudo de novo agora mesmo? A humanidade é desumana, mas ainda temos chance. O sol nasce para todos, só não sabe quem não quer. Bom, eu vou colocar para vocês essa canção também, mas eu quero... Por que eu estou dizendo isso tudo para vocês? Essa música está nesse trabalho aqui do Legião Urbana porque, em um dado momento da minha vida, eu fui convidado para participar do Mc Lunch Feliz, porque eu apresentava o programa na Rede Brasil, o programa de cidadania, o Direito em Debate da UAB, muita gente me conhece dessa época, e eu, como uma pequena celebridade, fui convidado também para trabalhar de graça lá no dia do Mc Lunch Feliz. E eu conheci o Gerry Adriani, e batemos um papo longo, ficamos trabalhando o dia todo junto, ele que era um cantor muito famoso na época da Jovem Guarda, mas ele tornou-se meu chapa a partir desse encontro, a gente passou sempre a conversar, e quando eu tinha um programa de rádio, eu convidei para ele falar no programa de rádio sobre esse trabalho novo dele aqui, na época, espetacular, onde ele canta o repertório da Legião Urbana em italiano, esse disco dele bombou, estourou, vendeu muitas cópias, ele fez programa de rádio comigo, a gente conversou sobre isso, enfim, e ele morreu um tempo depois, de uma forma muito rápida, com câncer no pâncreas, enfim, eu não soube mais, fui enterrado, enfim. E aí, um tempo depois, morreu uma colega minha de faculdade, uma colega que era minha adversária na faculdade, politicamente, mas ela não tinha muitos amigos, então no enterro dela tinham cinco, seis colegas só. E antes do corpo dela ser enterrado, ela ficou exposta ali no corredor do cemitério do Caju, e aí foi abrir ali a tampa, o caixão, para fazer as últimas homenagens, enquanto as pessoas estão orando ali, os poucos colegas que estavam ali, eu dei uma olhada para trás, porque tinha uma pessoa atrás de mim também que estava orando, quando eu olhei para a pessoa, ela estava ajoelhada de frente da sepultura com uma foto enorme do Gerry Adriani, e eu fiquei muito emocionado com aquilo, de repente, reencontrar com uma pessoa tão interessante, uma pessoa que foi tão marcante na vida de tantas pessoas, e era uma pessoa bacana nessa situação, e ele tem também no disco dele essa canção que eu acabei de contar para vocês, e é por isso que eu vou colocar as duas versões para quem gosta de músicas do Legião Urbana, gosta do Renato Russo, gosta das mensagens tão críticas que ele passava para a gente, vou disponibilizar para vocês. Gente, então, a gente vai sempre fazer esse tipo de abordagem aqui, tem assuntos muito dramáticos, assuntos muito duros, mas tem assuntos também que são muito inspiradores, e sempre que eu puder, eu vou querer compartilhar com vocês, e eu fico muito feliz de estar tendo essa possibilidade. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, e até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau!